Fala galera do canal Plantou Colheu, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu venho para falar com vocês sobre a uva, tá? Eu já tenho dois vídeos no canal falando sobre a uva, falando que é possível sim ter invasos. E hoje a gente vai fazer o que? A colheita. É, eu acabei cometendo alguns erros com essa uva aqui, porque eu precisei fazer uma viagem e olhei no clima a tempo, eu ia ficar seis dias fora, estava falando que três dias ia chover. Então eu fiz essa viagem e acabou que não choveu nenhum dos três dias, fez muito sol. Então deu uma desidratada na uva, ela acabou ficando um pouco menor. Porém, deu tudo certo, nós tínhamos aqui 17 caixinhos de uva. Eu tenho um vídeo no canal que mostra esses 17 vídeos, agora elas estão protegidas aqui, ó. Tá vendo, tem os saquinhos. Eu devo estar com três, seis, sete, oito, tô com nove, nove saquinhos aqui agora, né? É, teve, teve caixinhos de uva que os passarinhos acabaram comendo aí, porque eu não protegi na época certa, né? Começou a dar as uvinhas, os passarinhos vêm e comem mesmo. Quer ver, ó? Vou pegar uma tesourinha aqui, só pra vocês entenderem do que eu tô falando pra vocês. Olha o que os passarinhos fizeram aqui no caixinho, tá vendo, ó? Opa, deu o foco? Deu, agora. Tá vendo, ó? Comeram tudo. Então eu acabei envelopando alguns e os outros eu deixei pros passarinhos comerem mesmo, tá vendo? Aqui tem outro que o passarinho comeu, aqui tem outro, ó, deixa eu tirar que já tá mais sequinho, tá vendo, ó? Então eu acabei deixando alguns pros passarinhos comerem, tá certo? Então vamos lá, vamos só recapitular o que eu passei em dois vídeos anteriores aí. É possível ter uva em vaso sim, tá? A gente precisa de um vaso maiorzinho, eu tenho um vaso de 40 litros aqui, tem uma terra bem adubada e eu coloquei ele próximo da grade, tá vendo, ó? A gente tem uma grade aqui, então ele percorre pela minha grade, ele veio daqui, tá correndo pra lá e desse lado aqui tá correndo pra cá, ó. Então quando a gente comprou esse pezinho de uva, vocês lembram, foi no meu primeiro vídeo ele tinha mais ou menos um meio metro, agora ele tá com 3 metros aproximadamente de comprimento aí pra cada lado, tá? O que que eu fiz? A poda, na época correta, eu falo no segundo vídeo, dá uma olhadinha lá. Adubação eu faço a cada 45 dias. Eu tenho vídeo aqui no canal que fala só sobre a adubação. Se você tiver qualquer dúvida, que tipo de adubação você deve fazer, dá uma olhadinha no canal também. Eu tento passar pra vocês tudo o que eu vou fazendo. Eu postei dois vídeos agora, anteriores, de como cuidar do pomar. São dois vídeos de 9 minutos, mais ou menos, quase 20 minutos aí, falando praticamente tudo o que eu faço aqui no pomar. Vocês vão ver que praticamente todo o meu pomar, ele tá frutificando. Eu tenho hoje aqui 28 vasos, tá? Eu vou fazer um remanejamento aqui, eu vou colocar numa outra área que eu tenho aqui, porque cresceu muito, né? Então a sombra de uma tá começando a prejudicar a outra. Então eu vou dar uma... vou abrir um pouquinho o espaço aqui, vocês vão acompanhar também no canal. Vou passar pra vocês porque eu escolhi uma ou outra, tá? Vamos voltar a falar da uva pra não deixar muito comprido. Vamos, eu vou cortar uma uvinha aqui pra vocês verem. Eu vou pegar uma maiorzinha, deixa eu só cortar com cuidado. Vamos lá, peguei uma maiorzinha aqui e ela tá um pouquinho mais madura também. Só pra vocês terem mais ou menos noção, que ela deu uma mirradinha. Deixa eu abrir aqui o saquinho. Ela deu uma mirradinha, mas pra mim tá ótimo, tá? É a primeira produção dela, olha que linda. Olha que bacana, pessoal. Tá vendo, ó? A gente já comeu, tá? A gente já pegou dois cachinhos de uva aqui pra experimentar, mas olha que maravilha. Aqui, ó, também os passarinhos tinham começado a picar, tá vendo? A comer, né? E aí eu cortei, tirei a que eles estavam. Elas estavam bem cheias, tá vendo, ó? Aqui tinha outro cachinho que vinha pra baixo, mas os passarinhos acabaram detonando. Olha que legal. E, pessoal, ó... Não é por nada não, mas é a uva mais doce que eu já comi, tá? É simplesmente fantástico, fantástico. Essa daqui é a Niágara branca. Eu tenho a Niágara vermelha também que tá ali, mas eu vou fazer o vídeo com um pé só, porque não tem razão de eu... As duas, o tratamento é o mesmo, tá vendo? Olha que lindo, olha que bacana. Eu vou dar um zoom no vídeo aí pra vocês verem direitinho. Olha que bacana, olha que linda. Tá vendo? E doce, doce, doce. Tá na época de colher agora. A gente tá em novembro, né? Metade de novembro. Então é bem na época da produção. Eu não tomei café da manhã ainda. Não tive nenhum problema com praga nessa... Na questão da uva aí. Então, praticamente, cuidado. Bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Quem quiser ter, pode ter. Só precisa ter um espacinho pra ela percorrer. Se não tiver também, pode fazer varalzinho, tá? Forma de condução. No segundo vídeo eu explico como faz a condução da... Da parreira aí, pra você ter mais frutos. Como faz a poda. Eu vou... Eu ia, na verdade, fazer isso como o último vídeo. É o terceiro vídeo da saga das uvas aqui. É... Mas eu vou fazer mais um quando eu for fazer essa segunda poda agora da uva. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço a poda. Como é que eu vou fazer a condução dela de novo pra percorrer aqui. Provavelmente no próximo ano, aí no final de novembro, aí de novo. A gente vai estar colhendo mais uvas. Não vou cometer o erro, de novo, de não deixar ela com água, tá bom? Então, só recapitulando. Uva. Precisa de um vaso maiorzinho, tá? Porque o peão dela é bem grande aí pra pegar nutrientes. Precisa fazer uma boa adubação. Não deixar faltar água jamais. Principalmente se ela já estiver com fruto. Essa uva aqui, ela secou tanto que ela parecia uma uva seca já, sabe? Uma uva passa, vamos dizer assim. Tava bem sequinha. Aí, assim que eu cheguei de viagem, eu comecei a molhar, ela acabou voltando. Mas não voltou no tamanho que ela era, tá? Ela era bem maiorzinha a uva. Mas tá bem, ó. Tá ótimo o tamanho. Tá linda, 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 linda. Mas se não fosse esse erro, eu teria umas uvas um pouco maiores aí. Tá bom? Olha que bacana. Tá bom? Então, pessoal, eu vim aqui só pra trazer a uva pra vocês. Mostrar que é possível ter um vaso sim, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tava um pouco desmotivado. Por quê? Eu tive quase 12 mil visualizações nos vídeos passados aí. Tive 200 inscritos. Então, as pessoas não se inscrevem, não deixam like, não comentam. Então, acaba desmotivando. Mas teve um rapaz aí, acho que é cigano, se eu não me engano. Meu, um cara super bacana. Sempre tá comentando nos vídeos. Você falou pra trazer mais vídeos. Então, eu realmente não tô me importando mais em questão de like, em questão de seguidores. Apesar disso, motivar bastante a eu trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Não ganho um real por isso, tá? Eu acabei desmonetizando o meu canal por causa disso. Mas, se possível, deixa o like, curte, compartilha. Se você gostou, mostra pra quem tem uva lá, do jeito que a gente cuida aqui. Como eu faço tratamento, pra ver que dá certo, que tem os cachinhos de uva aí, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo. Um grande abraço, cigano. Obrigado pelas dicas aí. Um grande abraço, Simone. E um grande abraço, Maicon, tá bom? Que sempre tá falando no canal aí também. Até mais. Tchau, tchau.